A Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, anuncia a retificação de seu novo concurso público, que tem como objetivo o preenchimento de 47 vagas para profissionais de níveis médio e superior. As inscrições foram abertas no dia 23 de junho de 2022, e seguem até o dia 25 de julho de 2022, podendo ser realizadas pelo site do Instituto IOCP, com taxas de R$ 95 a R$ 125. O concurso tem prazo de validade de um ano, a contar da data de homologação do certame, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital e material de estudo para todos os cargos deste concurso.